E vamos nós! É... A juventude! Agora vamos experimentar essa descidinha. Vamos nós! Tá? Ah... Não pode acelerar muito aqui. Porque o freio a disco vai aquecer. E lembrando que a minha bicicleta motorizada... Acaba sendo... Bem mais pesada... Do que a bicicleta normal que as pessoas estão aqui fazendo. Aí o freio vai forçar mais. Não posso afrouxar muito. Vai queimar muito rápido. 하나 o corpo... Vai queimar muito rápido. E aí O que é isso? 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 10 horas e 44 minutos Total 59 quilômetros e 200 metros Agora a procura de um caldo de cana Agora que eu quero ver A procura de cana Flacoa Gávea Bota Fogo É, caldo de cana Eu perdi muita Agora eu vou lá na beira da praia Deve de ter Hum? Vamos ver se é isso mesmo Lagoa em frente Isso mesmo Exatamente Nossa irmão Alan Irmão Alan quando veio isso Saímos no lugar onde tudo começou É, mas eu não posso rodar a lagoa que eu queria rodar De bicicleta motorizada na parte da ciclovia Que com certeza o pessoal pode reclamar Vamos dar uma olhada O que é que eu posso fazer Se pedalar com essa bicicleta aqui Que vai ser complicado Vamos lá Não chega pertinho Vamos lá Vamos lá Eu sujei minha mão Nossa, que movimento Domingo, hein? Domingo Tremendo domingo Poxa, meu irmão, tá cheio de óleo Coisa chata, botei luva, botei tudo Caramba, foi difícil Agora Agora sim Vou esperar aqui Pra achar a ciclovia Eu posso pedalar Tem que achar alguma coisa pra beber, gente Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí 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 E aí